Aqui nós vamos apresentar, usando a radioestesia, mostrar o campo eletromagnético que gera o celular, na biologia do mundo. Olha a altura de radiação que gera esse campo aqui. Nós vamos fazer um teste de equilíbrio com o senhor Ednei aqui, posso pegar o outro, faço o outro, segura. Olha o que acontece com a radiação. Nem faço força e ele já cai. Vamos fazer a volta para cá, que nós vamos vir com a pulseira. Vou mostrar aqui. Continua com a radiação. Do outro lado da sala, lá do outro lado do vídeo, nós temos uma pessoa que está vindo com a pulseira. Com a pulseira, com a tecnologia. Abriu. Veja, nós temos um aparelho de blindex, tem tudo. Segura, encosta um bem ou outro com gentileza. Veja. Agora não cai mais, em perfeito equilíbrio. Por quê? Porque a pulseira está a menos de 2 metros, mas a 4 metros de distância já bloqueia a radiação. Apesar, porque há um interlaçamento quântico. A nossa pulseira é a única tecnologia MNR que faz o interlaçamento quântico. Ela passa a parede de vidro, blindado, qualquer blindagem. Então ela protege uma área, um raio de 5 metros de distância. Aqui nós estamos mostrando o campo de radiação do celular. E a pessoa está com a pulseira lá do outro lado da parede e está vindo. Quando chegou a essa distância, já viu. A gente desafia todas essas coisas que tem no mercado, que dizem que são quânticas, biocânticas, que na verdade não são nada. A nossa pulseira é a única que é biocântica no Brasil. É a única que bloqueia 100% de radiações eletromagnéticas. Ela é blindada, ela passa qualquer material, vidro, ferro, aço, zinco, metal. Não tem distância para a nossa tecnologia bloquear. Ela chegou em uma radiação de 5 metros e ela já bloqueia. Vamos ver de novo. Fazer o teste. A pessoa está vindo lá. Quando ela veio do outro lado, já abriu o campo aqui. E pode fazer com o teste de resistência física. E desafiamos o pessoal a trazer essas outras pulseiras que tem no mercado para você não ser enganado. É a única tecnologia que faz a MHR contusa, que bloqueia 100% das radiações eletromagnéticas. É a única coisa que faz a MHR contusa, que bloqueia 100% das radiações eletromagnéticas, que bloqueia 100% das radiações eletromagnéticas.